Ontem nós conversamos aqui no Jornal da Onda com o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Piuí, Teodomiro Ferreira da Silva, o Tiá. Tiá disse que ainda não foi divulgado o balanço oficial da 20ª roda de agronegócios de Piuí, mas que já dá para adiantar que houve um crescimento em torno de 10% dos negócios em relação ao ano passado. Bem, e hoje nós trazemos o lado dos expositores. E olha, todos os que nós conversamos e estiveram presentes no evento comemoraram os negócios feitos durante a 20ª roda de agronegócios. Confira a reportagem com o João Vítor Emanuel. A 20ª roda de agronegócios de Piuí chegou ao fim, marcando um evento repleto de inovações e oportunidades para o setor agrícola. Este ano, o evento destacou-se pela diversidade de temas abordados, desde as últimas tecnologias em cultivo e gestão visando a sustentabilidade. Os participantes puderam explorar novas estratégias para aumentar a eficiência e produtividade, além de fortalecer redes de contatos essenciais. A Cochupé, maior cooperativa de cafeicultores do mundo, de acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, participou do evento pela primeira vez. A 20ª edição da roda já é o meu 5º ano que eu participo e cada ano se supera. Este ano é o primeiro ano que nós, como Cochupé, participando. Foi surpreendente até pela equipe da Cochupé, né? A expectativa foram superadas, graças a Deus, tanto em venda quanto negócios, né? E o público também, muito receptivo, muito contente da participação da Cochupé. Cochupé que teve uma importância com os cooperados muito grande, né? Uma devolução até de quase 2,6 milhões para os cooperados e nós tivemos a oportunidade de entregar esses valores aqui para alguns também. Paulo Sérgio de Castro, um dos sócios da AP Agrícola, compartilhou as dificuldades enfrentadas pelo setor, incluindo desafios climáticos e de mercado, mas que apesar desses obstáculos, ele expressou otimismo em relação ao evento. É, esse foi o último dia, dia de encerramento, né? Esses dois primeiros dias foram bem interessantes, bastante produtor. A gente sabe esse momento, estão colhendo, né? A dificuldade que tem, esse ano deu um atraso devido a essas chuvas, essas últimas chuvas. Acabou ainda muito produtor colhendo, mas ainda foi, a feira foi bem produtiva, né? Teve bastante visita, principalmente na parte da noite, né? E o pessoal chega das propriedades e vieram aqui. Então foi muito produtivo esse evento, esse ano. Eles fizeram bons negócios? É, é um ano que sim, está com muita dificuldade devido ao preço das commodities, ainda um pouco baixo, né? Então, vindo em relação aos últimos anos, mas mesmo assim, ainda tivemos uma boa negociação com os produtores, porque o principal foco da AP é levar soluções aos produtores, né? Então, além do nosso portfólio, tem uma gama de serviços, né? Que a gente leva soluções e inovações aos nossos clientes. Para o Rodrigo, da Associação dos Produtores de Café da Serra da Canastra, o evento oferece oportunidades valiosas para os cafeicultores se conectarem e estabelecerem parcerias para o desenvolvimento da cafeicultura na região da Canastra. Bacana demais essa iniciativa, né? Do sindicato, trazer esse evento para a cidade todos os anos, reforça a importância dessa cadeia estar unida. Aqui a gente vê estande de todas as culturas, né? Que o município trabalha, desde grãos até café. Nós estamos aqui para representar os cafeicultores. E, graças a Deus, a gente conseguiu bastante contato, fazer bastante network e está sendo de bastante valia para nós. E nós acreditamos que esses novos contatos com produtores aqui possam gerar novos frutos para nós, para a associação e para a cadeia dos cafeicultores como um todo aqui na região. O Cicred marcou presença com uma série de ofertas especialmente desenvolvidas para atender as necessidades do produtor rural. A gente trouxe algumas taxas diferenciadas para poder estar atendendo as demandas, né? Que, no caso, 30% de desconto nos nossos consórcios, né? De carro, de casa. A gente também trouxe um desconto no custeio rural para manutenção de lavouras, para compra de gado, para manutenção da pecuária, né? Que a gente está trabalhando com uma taxa de juros de recurso próprio de 13% ao ano, né? Uma taxa muito atrativa, tendo em vista o cenário que a gente está hoje. E também, né, a gente trouxe uma taxa diferenciada para plantir de café de 16% ao ano, né? Fixo também, né, para o produtor rural. A gente veio trazendo essas taxas para poder estar trazendo o maior atrativo, né? Principalmente com foco para poder atender um grande produtor também. E fizeram um bom negócio, Gabriel? Bom negócio? Sim, a gente tem feito alguns consórcios, mas só que, assim, a roda, ela funciona como o nosso amigo trouxe na segunda-feira, né? A roda, ela, na verdade, é um grande namoro. Ela começa com, ah, especulando o mercado daqui, especulando um preço de lá. E a gente está aqui para poder estar incentivando mesmo, colocando lenha na fogueira para poder surgir novos negócios aqui mesmo.